Dindim, bom dia Dindim, você é meu querido Dindim. Eu tenho um amor muito grande por ele, igual como o que eu tenho com a criança. Do mesmo jeito ele tem comigo. Ele me chama meu nome direitinho, João. Ele nunca viu um bicho tão inteligente que eu entendi o mesmo daquele jeito não. Ele chegou em março, aí passou março, abril, março, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou quase uns 11 meses comigo aí. Quando ele trocou de pelo tudinho, na festa do carnaval, ele já estava bonitão, ele foi embora. Mas daí todo mundo diz, ai não, mas ele não volta mais não. Não volta, eu digo, bom, não sei, não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou quatro meses certinho, ele chegou aqui na praia que estava me trebendo. Quando ele me viu lá no portão, ele já veio com aquela alegria. No dia que ele queria ir para o mar, ele foi embora essa seguida vez. Aí saí aqui chamando ele, ele veio atrás de mim, cheguei ali, eu digo, vai para o mar, vai. Aí ele olhou para lá, rodou, tornou-me chamar. Uau, mas eu não vou embora com você não. Eu não sei mergulhar igual a você não. Se eu soubesse, eu ia com você. Aí ele só fez, tchum, mergulhou, desapareceu. Aí, rapaz, eu digo, bom, noudinho, dinho, foi-se embora. Às vezes quando ele sai lá para fora, eu de noite sonho brincando conversando com ele. Eu digo, pô, acho que eu estou ficando maluco. Com o pinguinho lá para o mar e eu sonhando brincando com ele aqui. Acho que ele vai para Patagônia. Eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá, esse lugar dos pinguinhos lá. Aí eu queria ver se ele ficasse no meio dos pinguinhos lá e eu chegasse e chamasse, E diz, ele vinha direto, se ele escutar a minha fala, ele vinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí